Sobre o governador Ronaldo Caiado, nosso amigo Novaes pergunta, ele vai tentar a presidência do Brasil? Vai. Deixa eu começar essa, Morgan, e aí eu passo pra você. Concordo com o Morgan, ele vai, pra responder de forma sucinta e direta. Mas qual o contexto e será que a onda estará favorável a ele? A gente nunca pode esquecer que às vezes a pessoa é um peixe grande pra um aquário pequeno. Falavam isso muito do Artung, Paulo Artung, lá no Espírito Santo. É um quadro muito, fez um governo de muita qualidade lá, os capixabas adoram, mas ele seria um peixe grande pra um aquário pequeno. Uma parcela da direita brasileira enxerga isso em Ronaldo Caiado, ele é um peixe grande no aquário pequeno, e o peixe grande no aquário pequeno nada, ele fica meio limitado pelo próprio vidro ali. Se não morre, ele não consegue desempenhar, nadar. Alguma parcela, um percentual da direita brasileira, Morgan, reconhece Ronaldo Caiado, um peixe grande num aquário pequeno, porque Goiás tem pouca relevância nacional, somos menos de 3% do eleitorado, menos de 3% do PIB brasileiro. Isso é impeditivo? Olha, cara, historicamente poucas vezes um presidente da república veio de estados periférios como somos aqui em Goiás. Não é fato comum um presidente de estado periférico, são exceções na história da república. Acontece, acontece. Collor e Alagoas, por exemplo, acontece. Mas não é a normalidade. A normalidade são os estados centrais, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Normalmente vem desses quatro estados brasileiros, os presidentes da república do país. Nesse sentido, o Caiado larga muito atrás de Zema, por exemplo, numa disputa de governadores que estarão fechando o ciclo. Até mesmo de Ratinho Júnior, que o maior colocou o Paraná, já é mais expressivo para o país do que Goiás é. E mais, até mesmo Ronaldo Caiado, com toda a relevância que ele tem para a direita brasileira, ele parte atrás de Hamilton Mourão, que vai estar um senador de meio de mandato pelo Rio Grande do Sul, um estado que várias vezes conseguiu se impor nacionalmente, até por meio de golpe. O Rio Grande do Sul já liderou um golpe e colocou Getúlio Vargas e gerou o estado novo na Revolução de 30. Então, Ronaldo Caiado luta contra uma gravidade muito pesada. O que o puxa para baixo é muito mais forte do que puxa outros nomes. ele depende de uma conjuntura que lhe seria favorável, que hoje a gente não consegue enxergar. Tem que ser um momento, sei lá, pinta um escândalo e o Zema cai. Ou o Mourão perde o mandato, sabe, assim, no meio, perde direitos políticos por algum motivo. Tem que ser algo que não está na previsão, porque na previsão normal, eu nem vejo, Morgan, para o Tarcísio essa. O Tarcísio ainda vai estar em meio de ciclo no governo de São Paulo. O Tarcísio vem para 30, cara, porque ser reeleito em São Paulo já é um grande desafio. Então, eu vejo, na verdade, os adversários do Ronaldo Caiado, principalmente Mourão e Zema. Sendo que Ratinho e Júnior correm por fora. E todos com predicados políticos que fortalecem mais esses nomes, Mourão, Zema e Ratinho Júnior, do que Ronaldo Caiado. Não sei se você concorda, velho. É, eu acho que ele vai, eu acho que ele vai exatamente no estrito senso da sua pergunta. Ele vai tentar. Eu não sei se ele vai conseguir. Quando eu falo conseguir, é conseguir ser candidato, né? Exato. É conseguir, por exemplo, legenda. Já é difícil pra caralho ser candidato. É bom colocar isso. É, porque assim, a União Brasil tem uma conjuntura. A União Brasil vai ter candidato, entre os candidatos possíveis da União Brasil, o Caiado será o nome. Bom, nada o impede de sair da União Brasil e tentar para uma outra legenda. Compensa. É o que ele espera. O fato é que ele está num fim de ciclo porque está num fim de uma carreira política. Ele está com, não é exatamente velho, né? Um idoso, idade, mas para a política não é algo que o impeça. Vai acabar talvez o mandato com 75, 76 anos, acredito eu. O Lula tem 77. É 77? É isso mesmo, do Lula? O Lula tem 77. O Caiado está com 72, né? 73. 73. Acaba, então, daqui a quatro anos, para 76, para 77. Então, disputa com mais ou menos nessa faixa. Então, não é a questão, o impeditivo exatamente de idade, mas o fato é que... E o Caiado passou por uns perrengues de saúde, né, cara? De saúde, mas... Passar a fena agora. É, mas vamos imaginar, então, que ele se recupere plenamente e que ele esteja... Isso. Ele vai abrir um ciclo para ir para o Senado, para um lugar onde ele já esteve? Porque se você já esteve lá e você tem na casa dos 50, 60 anos, beleza, você pode ir de novo para o novo trampolim e tal. Agora, no caso dele, não, acho que ele tem uma conclusão de carreira política muito bonita no governo de Goiás e que pode ser coroada com uma candidatura à presidência. Então, assim, tentar ele vai. Agora, a questão é que depende, para além dele, de toda uma conjuntura político-partidária para que ele tenha esse êxito. Não é uma coisa só assim, ó, avisa lá para o Bivar que é país de aí organizando que eu sou candidato. Não vai funcionar assim, né? A bem da verdade, nenhum partido funciona assim. Raríssimas exceções, né? Mas... E outra, né? Raríssimas exceções. E acho que na eleição de 26 vai ser mais raro ainda. Essa coisa do... Porque, por exemplo, quem pode fazer isso hoje no Brasil, quem pôde fazer nos últimos anos no Brasil foi o Lula. Avisa aí que eu vou ser candidato. Porque quando ele não queria ser, o pessoal falou, não, você tem que ser candidato. Então, não tem um outro nome que fale assim, ó, bota meu nome aí e acabou. Todos os partidos têm seus interesses, porque têm seus interesses locais. Têm seus interesses nas chapas de federal, nas chapas de estadual, nas chapas de senado, nas chapas para o governo. Então, muitas vezes, ter um candidato à presidência estraga muita coisa. O PSDB viveu isso. Bancou candidato à presidência sem competitividade e agora foi bancar e falou, não, vou correr para trás porque não dá certo. E puxou o Dória para trás e acabou virando o que virou. É isso. O ACDC daria o seguinte conselho para Ronaldo Caiado. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Do you wanna rock and roll, Caiado? Essa é a pergunta. Você quer? Com 77, um rock and roll? Então, assim, it's a long way to the top, meu filho. E com os conselhos, então, do Angus Young e do... Como é o nome do outro lado? Ah, é o... It's a long way é o primeiro vocal. Não é o bom Scott, é o Brian Johnson. É o bom Scott. É o bom Scott. Bom Scott. Brian Johnson é o segundo. Pois é. Então, é isso. Com esses conselhos, então, a gente encerra a nossa parte. Tchau, tchau. 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 O que é isso?